Hoje eu vou apresentar pra vocês mais um jogo NFT totalmente gratuito no estilo de um Teta Arena, aquele jogo Battle Royale. Já dá pra você jogar, ganhar e o jogo é bem divertido, vem comigo nesse vídeo. Bom galera, o nome do jogo é Dino Wars, um joguinho na pegada de Battle Royale com a temática de dinossauro. Disponível pra você tá baixando aqui tanto na sua Google Play quanto na loja da Apple Store. Vindo no YouTube tem um trailerzinho do projeto, mas pode ficar tranquilo que eu vou mostrar uma gameplay aqui pra vocês, pra vocês terem uma base mais ou menos de como funciona o jogo. Mas já dá pra ter uma basezinha aqui do estilinho do jogo, pegada, temática, tudo certinho né? O mapa vai fechando e o último a ficar de pé ali, o último sobrevivente, vence a partida e leva ali os tokens pra casa, beleza? Claro que você pode ganhar outras coisas dentro do jogo também, como cosméticos, itens, equipamentos, mas você vai ver isso na explicação dentro do vídeo, pode ficar tranquilo. No finalzinho aqui o camaradinha ganhou, aparece a telinha nele ali bonitinho. Dentro do site a equipe frisa muito que é um jogo gratuito, que você pode jogar, se divertir e ganhar. A todo tempo eles vão tentar deixar isso bem claro e bem explícito dentro do projeto. Isso é algo bom porque traz a gente a pegada de fato que a gente vai poder jogar, se divertir e tirar uma grana do projeto. Eu ainda não saquei, o jogo é completamente novo, completamente fora do radar. O pessoal lá do grupo que veio me passando esse joguinho aqui no PV, a gente deu uma estudada e como é algo gratuito, talvez seja uma oportunidade legal pra gente estar ganhando dinheiro. Dentro do site tem toda a explicação, o site até que bem feito, tem muita explicação aqui, tanto do modelo free to play, do play to earn, como você vai poder fazer pra jogar, ganhar e etc. Beleza? Mas eu vou estar pulando essa parte aqui e vou lá pra dentro do jogo pra mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. Só uma parte curiosa aqui no site, aqui tem equipe e tal, de YouTube, equipe de Instagram e tudo mais, os divulgadores, e descendo aqui algumas tatuagens. Aí eu te pergunto, coloca aí no comentário, será que algum louco tatuou o desenho do projeto, mano? Isso aqui é fake, feito por um IA, alguma coisa. E se for passando aqui, não é um ou dois não, tem um montão. Eu não sei até que ponto isso é real, hoje em dia a gente tem que desconfiar de tudo, né? Com um monte de IA aí fazendo absurdos, mas tá aí, ó, um monte de gente com um monte de tatuagem do projeto, sei lá, né, mano? Descendo mais, tem um pouquinho do roteiro e tudo mais, tokenomics com distribuição de token e dois tokens. Tem esse aqui que é o DG e aqui o que ele serve dentro do jogo, beleza? E temos também esse DINW aqui, o DINW, sei lá como é que ficaria a pronúncia disso aqui, que é basicamente o token de governança. Os dois têm um contrato aqui dentro do site e dá pra gente ganhar os dois tokens dentro do jogo. O site é muito completo de fato, galera. Tem muita coisa aqui pra você ler, pra você tirar um tempinho e pegar todas as informações do projeto, caso você queira. Pulando pra dentro do jogo, jogando no meu emulador LD Player 9, tá rodando de boa, liso, não teve falha, tentei de todos os jeitos aqui, tentar fazer com que fechasse ou desse algum bug e não teve bug nenhum, então tá rodando liso aí, beleza? Aqui tem um jogo aqui, dá pra você meio que fazer uma questzinha e ir recebendo durante um tempo aqui uma quantidade de token, tá vendo? Tem uma quantidade X aqui em cima já, aqui tem um outro token, aqui tem o seu perfil no qual você consegue ver algumas estatísticas, abaixo tem a sua carteira no qual você consegue conectar, vincular aqui pra tá fazendo as transferências. Basta você tá mudando aqui, tá vendo? Tá speeding e você muda aqui pra wallet, aparece sua carteira bonitinho, tudo que você precisa saber aqui dentro do projeto. E claro, ali vai ser a nossa parte de ganhos também, beleza? Ao lado esquerdo a gente tem aqui a Store, que é a loja e você consegue comprar no token e isso é muito bom. Se o projeto vingar for pra frente, isso aqui é maravilhoso. Em vez deles venderem por dinheiro, venderam pelo token, isso faz com que tenha mais compra com o token, mais queima e assim por diante, beleza? Então essa ideia aqui, show de bola. E você pode estar também vendendo aqui, colocando alguma coisa pra vender. Depois tem o sistema de guild que tá em Clamant Sum, que vai vir posteriormente. Os personagens, e aqui você pode escolher o que vai ser melhor pra você, cada personagem tem uma característica única, um é mais tanque, o outro é mais agressivo, o outro é mais ágil e tudo mais. Então você decide aí o que você vai escolher. Clicando em detalhe vai mostrar tudo isso aí e vocês podem estar tirando a conclusão. Eu gosto de jogar mais agressivo, então tô utilizando esse personagenzinho aqui. E cada personagem tem a info dele, vai ter skill posteriormente, tem os armamentos e vai ter skins também. Então aqui é skills e aqui skins, beleza? Carioca pra falar a palavra assim, meu parceiro. A pronúncia, a fonética sai como se fosse uma coisa só. Embaixo do tutorial, depois tem um sistema de craft aqui, que também é no token, isso aqui é maravilhoso, beleza? Outro ponto positivo pro projeto. Depois tem um sistema de equipamento no canto inferior esquerdo aqui, eu devo estar em cima. Mas com a magia da edição eu vou pra esse lado daqui agora. E agora sim vocês estão vendo aqui, craft e equipamento, beleza? Clica aqui em equipamento, você tem como colocar algumas coisas no seu personagem pra deixar ele um pouco mais forte e assim você tá vencendo com mais facilidade as partidas. Dá pra convidar amigo e claro, dá pra jogar. Vamos lá jogar agora um pouquinho. Ah, antes de jogar, tem esses ovinhos aqui que você pode recolher depois, né? Beleza? E tem essa caixinha aqui que você consegue tá fazendo essas missões e ganhando um pouquinho de token. Então vem aqui, faz. Eu particularmente só cliquei ali e já foi liberando tudo, né? Nem precisei entrar em grupo nem nada. Cliquei, voltei e foi, beleza? Fala o mesmo que eu não sou baú. Então vai lá, faz certinho. Se você quiser mexer nas configurações, não dá pra mudar ainda idioma, essas coisinhas. Mas fica o seu critério aí. Agora sim, cliquei em batalhar. Ele te pede um pouquinho do token pra você ir pra partida, mas você ganha dentro do jogo. Fica tranquilo, beleza? E vamos lá batalhar. Partida encontrada, mano, é Battle Royale, galera. Você só tem que achar os equipamentos. Tá vendo? Todos esses negocinhos aqui, você fica dentro da bolinha. Ele pega isso pra você e o máximo de coisa que você conseguir, melhor. Vou dar uma cabeçada nele aqui. Opa, tem muita gente aqui. Pode ser perigoso, galera. Vou dar outra cabeçada. Opa, ele tá tomando dano, hein? Opa, não vai fugir. Dano. Cabeçada pra finalizar. Maravilha. Agora pega esse itemzinho aqui que é uma vida. E vamos pegar também os itens dele, ó. Ficando em cima, conta essa bolinha verde aí e te ajuda, beleza? Simplesão, né? Agora eu tenho que caçar aqui, mano. Tenho que lootear. Já levei um killzinho pra casa. Essa bombinha também é legal. E se você reparar, ela tá aqui na cor um pouco clara. Aí tem uma corzinha um pouco mais azulada. Ou seja, é um nível um pouco mais forte desse equipamento aí, beleza? Pode ser que minha gameplay fique uma porcaria. Porque jogar e falar, cara, não dá. Não é meu forte. Vamos caçar aqui mais itens. E claro, aqui, ó. Tá vendo a diferença? Esse machado aqui, ele é opaco. Esse já é um machadinho azul. E ele vai substituir esse aqui. Tá vendo que dropou outro? Vou fazer essa mesma coisa com essa granada aqui. Tem item que você coloca aqui. Tem item que você coloca aqui pra recuperar um pouquinho da sua vida. Tipo uma carne. Muito louco, mas é isso aí que recupera a vida aqui dentro. Faz sentido, né? Já que o bichinho é um dinossauro. Então ele comendo, ele recupera um pouco de vida. Fica mais forte. Dá pra você entrar no matinho aqui, ó. Se escondendo. Essa granadinha pequenininha aqui, eu não sei o que é, ó. Nem pega. Mas beleza. Aqui a carninha eu vou pegar, ó. Ter vida pode te salvar no final da partida. Opa, uma espingardinha aqui melhorada. Porque você pode tankar o cara ali. E depois você se curar, voltar pro combate com suas magias já liberadas. Enfim, isso aqui pode ser uma estratégia muito boa. O tempo tá fechando. O mapa está ficando mais curto. Então só preciso me posicionar. Achei o adversário agora. Concentração total. Cadê o inimigo da minha vida? Beleza. Toma. Cabeçada pra finalizar. O pai joga, né, galera? Comecei agora, mas o pai entende de jogo, mano. Pelo amor de Deus. Já amassei ele ali. Já ficou sem entender nada. E nem utilizei isso aqui, ó. Dei bobeira, beleza? Tem alguma coisa pra utilizar? Utiliza pra tentar te dar uma vantagem no combate. O mapa tá fechando. O caldo tá engrossando. Agora a gente precisa só achar. Tô sozinho aqui. Tem duas kills. Tem eu e mais duas pessoas. Tem três pessoas. Tem eu e mais duas calanguinhas. Esses carinhas tão escondidas, hein? Vamos procurar eles aqui no mapa. Ué, os caras morreram. Alguma coisa aconteceu ali que eu ganhei. No final você ganha isso aqui. Ganha experiência. Ganha umas coisinhas. Um pouquinho de token. Tá vendo aqui? E eu não posso falar pra vocês ainda o quanto dá pra sacar porque eu ainda não fiz o meu primeiro saque. Como eu falei, é tudo muito novo. Mas eu vou tá jogando pra justamente ver qual é a quantidade de saque. Saque mínimo, essas coisas. Mas eu corri pra fazer o vídeo pra gente de fato ter aqui um NFT no qual a gente pode pegar no começo. E assim a gente tentar fazer grana. Vou puxar mais uma partida. Já puxei outra partidinha aqui. E por que eu puxei outra partida? Ali tava escrito, galera, que se eu conseguisse fechar as partidas... Opa, esse carinha aqui precisa ser amassado, hein? Só que eu tenho que pegar esses equipamentos. Não adianta você ir pro combate sem recurso. Que você vai acabar pegando um ou dois ali, te juntando e já era. Agora ele deu mole, ó. Saí do range do ataque dele. Pronto, gasto tudo que eu tenho. Finalizo com uma cabeçada. Coisa linda, nem dano eu tomei. Agora eu dei uma aula de gameplay aqui sem nem saber jogar direito. E ali tá mostrando que se eu jogar três partidas, eu vou ganhar alguma coisa, um item, alguma coisa ali. Eu não li muito ainda especificamente. Mas eu vou ganhar alguma coisa. Então eu vou focar em jogar pra tentar pegar e ver se ganho mais dinheiro e assim sucessivamente. Prestar atenção sempre em quest diário, essas coisinhas que tem no projeto. No qual pode dar alguma vantagem pra gente, beleza? Ó, saí do range. Maravilha, ele errou. Finalizei com a cabeçada. Ganhei mais um PVP aqui. Essa redinha eu nunca tinha pego. Vou ver o que ela faz depois. Eu acho que é um escudo, né? Exatamente isso, um escudo. Ó, cabeçada. Aproximei. Redinha. Tiro. O cara não tá nem me vendo, galera. Ó, bombinha. Já era. Amassado com sucesso. Vou curar, pegar outra carninha aqui pra ficar com a carninha no inventário sobrando. Já achei mais uma vítima, ó. Já tá meio miado esse daqui, hein? Tá vindo de algum combate, hein? Nossa senhora, muito rápido. Agora tem só quatro pessoas aqui. Três vivos, né? Então vamos caçar o restante da galera aí, pegar o máximo de kill e ir pra cima. O que eu tenho pra falar da jogabilidade? A jogabilidade é ok, né? Nossa, nossa, que maravilha do sétimo. Não é, galera. Mas é um jogo simples que tá funcionando. Eu não estou tendo sensação de lag. Tô conseguindo jogar. Uma hora ou outra você sente sim a sensação. Só que não é algo absurdo. Dá pra você jogar de boa, beleza? Então não leva muito em consideração. Caraca, isso aqui é um gelo, ó. Maneiro, é o Free Fire, parceiro. Botou um gelo agachado ali agora, ó. Achei mais um carinha aqui, ó. Beleza. Vou juntar nele. Bomba. Vou jogar a bomba. Agora tá vindo dois, galera, ó. Vou ativar a redinha. Curei. Cabeçada no meu inimigo. Já era, galera. Já era. Opa, ainda tem gente. Achei que tinha acabado. Não acabou não. Vamos que vamos. Entendi como funciona a bombinha. Eu não tava utilizando. Você tem que clicar na bomba e largar ela. Aí ela vai e depois ela dá esse boom. Eu não consegui utilizar ela antes, beleza? Comer uma carninha aqui pra ficar de boa com a vida. O outro eu não sei cadê, mas daqui a pouco a gente acha ele. Ou não, né? Ou então ele morre pro gás aqui, se ele não for esperto. Foi exatamente o que aconteceu. Então ganhamos mais uma partida, mais um pouquinho de token e completamos um pouco de missão. Eu acho que a missão me liberou isso aqui, tá vendo? Meio que quebrou um ovinho aqui, ó. Não tava assim antes. Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver, ó. Peguei já uma quantidade legal de token. Já vou pegar do outro token também, ó. Então maravilha, ó. Vamos tentar clicar aqui. Eu acho que eu já até resgatei aquele ovinho que tava quebrado aqui, ó. Ah, beleza. E essa missão aqui ele vai falar que é um pouco mais difícil, mas ela me descreve o que ele quer aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que é alcançar um novo level e também gastar 3 diamante em alguma arma, alguma coisa desse tipo assim. Eu posso tá tentando buscar a missão. E olha que legal. Clicando nesse tokenzinho que eu tenho aqui, eu já consigo fazer a transferência e a conversão também, ó. Cliquei, posso tá marcando aqui que eu quero mandar da carteira para outra coisa, marcando a quantidade. Opa, nesse caso aqui tem que ser o oposto, né? Exatamente. E aqui eu posso confirmar a transação e aqui mostra até a taxa que eu pagaria com isso aí. Então vou farmar, vou juntar bastante token e vou ver como vai funcionar esse processo aí para a gente estar tentando tirar dinheiro desse joguinho também. Outra cal que eu queria passar para você que não tem uma exchange e que precisa usar uma exchange para fazer suas negociações, troca, compra, venda dos seus criptoativos. Eu indico para vocês a CoinEx, que é uma corretora global de criptomoeda que já está há muito tempo no mercado e tem as principais cripto aqui listada dentro da sua plataforma para você conseguir fazer negociação. E aqui tem até a tendência do mercado para você olhar quanto tal preço de cada cripto e tudo mais. Dá para você utilizar ela tanto no seu PC quanto no seu celular. Para você que é novo e quer ganhar uma criptomoeda de graça, entra aqui no Twitter, segue eles aqui no Ex, como agora vai ser chamado, né? E aqui tem vários sorteios, airdrops, giveaways para vocês estarem participando e assim você ganhando sua primeira cripto de graça. E outra notícia quente, para quem estiver se inscrevendo pelo link que vai estar aqui na descrição, que é o link do canal, vai estar ajudando o canal e pode receber uma surpresinha bem agradável aí na sua conta. Vou ficando por aqui agradecendo a sua presença, seu carinho, deixa um likezão, um comentário, se inscreve caso não seja inscrito, porque o que eu estou postando de novidade para você ganhar dinheiro de forma gratuita nesse 2024, meu parceiro, não é brincadeira. Então ativa o sininho para ficar atento a tudo, beleza? Beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus que é a base de tudo, a gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou e fui!